Nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. A princípio, eu não iria trazer um vídeo sobre este jogo, o Diablo 2 Resurrected. Mas, caras, ontem abriu-se o Early Access do Alpha Técnico, né? Eu, como parceiro da Blizzard, fui convidado pra participar. Hoje, dia 9, às 2 da tarde, abre o Alpha Público, pra todo mundo que quiser fazer. E é o seguinte, cara, o jogo tá muito bem feito. O jogo tá muito legal. Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas, porque... A princípio, né, quando o jogo foi anunciado, houve meio que uma certa revolta, né? O pessoal falando assim, ah, que a Blizzard tá... Esse aqui vai ser o Kratos. Que a Blizzard tá reaproveitando jogos, etc. E, caras, é... Vou mostrar pra vocês que é a melhor reaproveitação de jogo que vocês podem esperar na vida de vocês. Jovenzinhos, no D2R, não só eles mexeram nos gráficos, colocaram gráficos HD e colocaram o jogo pra rodar em FPS superiores. Ontem eu tava jogando a 120 FPS. Não sei se o jogo passa disso, né? Eu tenho hardware pra passar. Meu monitor exibe até 240 FPS. Tava capado em 120. Mas eu vou falar pra vocês, velho. Tá muito bonito o jogo. As animações estão legais. Cara, tá muito... Tá muito mais bonito do que o D3. O Diablo 3, tá ligado? E aí nós temos algumas vantagens bem legais. Primeiro, nós sabemos tudo que o Diablo 2 tem a oferecer, né? É um jogo clássico. É um jogo que emocionou aí gerações, né? É um jogo, inclusive, que tem muito a ver com a ideia do canal. Porque é um jogo que a galera aí da década de 80, década de 90, vai se identificar muito, né? Porque a gente era criança quando saiu em 2000... 2002... É 2000... 2000 e 2001, o Diablo 2. O Diablo 2, Lord of Destruction. Então nós jogamos na nossa infância, né? É um jogo de tiozão gamer. E eu não pensei que a Blizzard fosse fazer uma parada aqui que eu vi que eles fizeram e que ficou maravilhoso. Eles mexeram em algumas funcionalidades, eles mexeram em algumas modificações de qualidade de vida. Eles aumentaram o tamanho do baú. Eles criaram um baú compartilhado com outros personagens de forma que você não precisa ficar fazendo mula. E outra coisa que era muito incômoda no D2, eu joguei o D2 clássico esses dias, né? Eu baixei o D2 antigasso, fiquei jogando em live, conversando com a galera. Era que as pilhas de ouro, você tinha que clicar uma por uma, né? Caía vários itenzinhos de pilhas de ouro. Tem 50, 80, 70 de montinho e você tinha que clicar um por um. Então, não é só um remaster gráfico. Mas a Blizzard também mexeu pequenas coisinhas, né? Na interface, enfim, que fizeram com que o jogador pudesse sentir aquele conforto, melhoria de qualidade de vida, né? Muito legal mesmo. Então, já estou apaixonado. Já estou louco para jogar o full, digo, né? Peguei aqui a feiticeira, por exemplo, personagem que já está level 20. Já completei o ato 2. Aliás, o alfa só vai até o ato 2, só tem 3 personagens liberados, mas vou falar para vocês que o jogo parece completo. Parece muito terminado já, né? Ó, bacaninha. Acabei de pegar uma... Aqui, ó. Um dinheirinho aqui, ó. A gente passa no dinheiro, ó. 37 de gore. Não preciso clicar, ó. Você passa ali, ele já captura. Bacaninha, hein? As magias, olha só, animação, né? O personagem mudando de direção, ó. Isso aqui não tinha antes. O gráfico está lindo. Olha o casting. Ela lançando com o cajado as magias, né? Teleporte. Muito legal. A animação de morte dos adversários, né? Aqui no Diablo sempre foi muito bem feita. Nesse aqui está ainda mais legal. Cara, os sons são os mesmos. São os mesmos. Vocês conseguem distinguir. Olha só. Goldzinho aqui, ó. Você passa em cima, ele pega. Show de bola. Saca só. Cara, é... Esse remake foi feito pela empresa Vicarious Visions. Que foi uma empresa que já fez dois outros remakes muito bem feitos. Entre eles, o remake do Tony Hawk Pro Skater. Aquele do Super Nintendo. Então, por mais que a galera tenha ficado um pouco bolada assim com o preço, né? Está 180 reais o jogo completo para vocês jogarem. No preço que o dólar está, né? Considerando que o preço em dólar é 40 dólares, era para ficar ali até um pouquinho mais do que os 180 reais que eles colocaram como preço na loja, né? Na batonete. Então... É um precinho salgado? É um precinho salgado. Mas, cara... Sem dúvida nenhuma eu vou pagar. Sem choro. Vai ter aquele... Aquela sensação da galera voltando a jogar, né? Todo mundo jogando junto. Todo mundo começando o personagem do zero. É... De longe, o diabo que tem mais personagens. São sete classes. E nós vamos jogar em live pra caramba. Vamos fazer um clanzinho. Clantetas. Pode vir que nós vamos jogar juntos. Nós vamos farmar juntos. Nós vamos trocar item. A gente vai fazer os atos. Ruxar. Enfim. PVP. Né? Nem o Diablo 3 tem PVP. O Diablo 2 tem PVP. Mesmo que é bastante desbalanceado, né? Mas é um jogo que tem salas de PVP. Então a galera upa personagem para fazer PVP. Mesmo que seja meio amistoso assim, né? Todo mundo fora da cidade, você vai fora da cidade, você declara que você é hostil. E vem pra porrada. Vem pra porrada. Tem 8 contra 8. Tem 2 contra 2. 8 contra 8. Não. Tem 8 free for all, né? 2 contra 2. 3 contra 3. Eu lembro na época do... Da Votanet mesmo, antigona. Que o clanzinho do qual eu fazia parte, eles disputavam, né? Algumas competiçõezinhas. Mini competições de PVP. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ouro, nosso conteúdo é diferente. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri